Gilson, até acabou de ter um elogio aqui para você, de um ouvinte, dizendo que mesmo com o time abatido psicologicamente após a perda do título, você conseguiu organizar muito bem, mesmo sem quatro jogadores titulares, para estrear bem no Campeonato Brasileiro. Então qual a leitura que você faz dessa estreia do Curitiba hoje, que termina a partida já somando os três pontos? Boa noite. Claro, a gente agradece, né? Agora a gente conversou, como é importante você estrear com o pé direito, como é importante você fazer a vitória. Acho que o torcedor tem razão, né? Você vem de uma decisão que aquilo que nós conversamos, nós também nos preparamos para ser campeão, as coisas não aconteceram do jeito que nós queríamos, porém nós tínhamos que virar a chave, nós tivemos um trabalho curto na segunda e na terça, porque nós tínhamos a Copa do Brasil e a retomada, a gente também trabalhou nesse sentido, mas já querendo buscar aquela forma que a gente vinha atuando no estadual, para a gente poder voltar a ter a criação das jogadas, as movimentações, fazer com que a equipe também comece a criar novamente as variáveis. Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente sabe que precisa melhorar, eu acho que a gente controlou o maior tempo do jogo, oscilamos em alguns momentos, hoje nós tivemos em demasia, assim, um pouquinho o erro de passe na saída de jogo, até nos surpreendeu, né? Que nós vimos contra o Londrina o Cruzeiro um pouquinho mais adiantado, uma forma mais agressiva de marcar, teve momentos ali que eles abaixaram muito, né? Fizeram a marcação baixa do meio para trás, e aí nós tivemos que mudar um pouquinho a situação, principalmente ter a movimentação do Rui, do Gonzalez, e a surpresa que vinha do Alain. Então, eu acho que nós criamos as condições, entendo que a gente entrou pensando na vitória, e a equipe do Curitiba foi competente, e aí depois, com dois homens a mais, tentamos ter o controle do jogo, abrir os espaços, mas, sinceramente, a gente só foi exigido em bola parada, conseguimos neutralizar bem, contato de parabéns, e agora, já segunda-feira, vamos trabalhar, que a gente precisa reverter uma situação aí. Ô, Kleina, após a perda do título, após questionamentos, críticas, esta vitória de hoje na abertura do Campeonato Brasileiro, também provoca uma autoconfiança tão importante neste início de competição? Olha, a confiança é tudo no futebol, né? Então, é de grande valia quando você inicia um campeonato fazendo três pontos em cima de um grande clube. E a gente sabe que se você quiser fazer um campeonato seguro, com um patamar maior, você tem que fazer a diferença dentro dos seus domínios. Eu acho que o Curitiba fez muito bem isso, tentou fazer a criação, nós tivemos duas ou três chances no primeiro tempo, achei também que o Fábio foi, assim, em três bolas ali que ele defendeu, e também nós já poderíamos ter aberto o placar. E entender que agora a gente tem que respirar essa juventude, e depois vem o Santos. Quem não tem jogo, não tem refresco. Hoje, o pouquinho que eu pude ver, a gente vai enfrentar uma equipe de um DNA que é muito agressivo, que é o Santos, mas também a gente tem que encarar da mesma maneira, saber que nós também temos condições e qualidade para jogar, claro, com estratégia, com inteligência, para que a gente possa realmente gostar do campeonato brasileiro, e a confiança, como você falou, aflorar para todos. Cleina, você falou em reverter uma situação, já nem comemora muito o resultado de hoje, não dá tempo, a vida do treinador e dos jogadores já começa a projetar aí essa equipe do Juventude. Em termos de reforço, a gente pode colocar assim, de repente, Ceará, Juan, Lucas Claro, Dudu, o que você imagina, pode contar com esses jogadores, de repente, para te auxiliar nessa tarefa? Então, nós conversamos até com o Departamento Médio, quinta-feira, nós tivemos uma reunião muito boa com todos os profissionais, para realmente ver as condições de todos esses atletas, né? Porque, às vezes, você põe um jogador para começar jogando, e se fala muito na vinda desses jogadores. Então, o que nós queríamos era ter realmente uma definição para que esses jogadores que entrem, que entrem com tranquilidade, para que eles façam bem, e também possam dar uma sequência para a gente poder contar com eles. Não resta a menor dúvida que o momento do Ceará, o momento do Juan, do Dudu, eram momentos, assim, especiais, né? Estavam lá em cima, realmente, os jogadores assim estavam fazendo com a equipe uma diferença muito grande. Hoje, nós tivemos a volta do Wilson. Então, assim, o jogo contra o Juventude é um jogo de muita pegada e muita correria. Então, também temos que ver as condições. Segunda-feira, nós temos um treino, e esses jogadores ainda estão em transição, não foi ainda passado para a parte técnica. Vamos avaliar. Eu entendo que o protocolo que o professor Robson faz é muito minucioso, mas muito seguro. Eu acho que parte disso, para que a gente possa contar com esses jogadores. E aí, a gente começa a contar com o elenco, né? Então, a gente está achando novamente uma forma, estamos reconstruindo uma forma de jogar. Tentei aproximar hoje, fazendo dois meias, o Rui Gonzalez, mas também o Gonzalez está fazendo estreia no Brasileiro e, ao mesmo tempo, se conhecendo. Então, vamos manter, vamos ver que é a situação que a gente pode ver desses jogadores, mas, provavelmente, essa equipe que iniciou é o que eu vou colocar contra o Juventude. Uma equipe forte, que a gente possa agora ter uma sequência. A gente administrou da menor maneira possível, recuperamos os atletas, principalmente o desgaste emocional, que foi grande. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a viagem. Que, segunda-feira, a gente já possa reunir, trabalhar, que todos os indicativos sejam positivos. O importante é que a gente possa ser uma equipe aguerrida e com essa mentalidade de entrar para vencer. Ô, Gilson, outro dia você falou que o importante é encarar cada jogo do Campeonato Brasileiro como decisão. E hoje nós pudemos ver um time se entregando muito para o jogo, com uma intensidade muito forte. Eu não sei se já te passaram o scout do jogo, mas, pelo que eu contei, o Coritiba teve, no mínimo, oito chances reais de gol, realmente. O Fábio sai, talvez, como o melhor jogador em campo. Isso que o time apresentou hoje, como você falou, claro, tem que, de repente, aproveitar melhor as oportunidades, mas isso é que transmite também para o torcedor essa confiança no Campeonato Brasileiro. E, ao mesmo tempo, o torcedor daí passa a ter realmente um incentivo que o time também merece e precisa. Olha, até quando nós, agora, no fechamento, foi citado exatamente isso, né? Falei assim, ó, a gente sai com uma missão assim, com um grau de satisfação maior do que nós estávamos treinando. Porque você, eu considero que o Fábio foi o melhor atleta do Cruzeiro. Então, se isso aconteceu, então a equipe, ela buscou, nós tivemos uma postura que nós tínhamos treinado, que é tirar a saída do Cruzeiro por si só, né? Uma equipe muito técnica, uma equipe que tem sempre a saída de bola e que nós não podíamos permitir, né? Teve momentos ali também que tem horas que você tem que abaixar a marcação, porque você não consegue ter essa intensidade o tempo todo. Eu estava vendo que o Gonzalez estava afogando um pouquinho, o Rui afogando um pouquinho, nós pressionando e começou a ter o desgaste, porque são os jogadores que primeiro começam a fazer uma marcação forte para depois iniciar também a jogada de criação. Então, pedi para eles também, para a gente oxigenar um pouquinho, baixa, vamos respirar. E a hora que a gente baixou, depois voltou de novo. Então, a gente teve muito bem esse controle do jogo para isso. Agora, Osmar, o torcedor, ele deu um exemplo para esse clube na decisão que, isso já falei para vocês, que vai ficar eternizado na memória de todos esses que estão hoje no futebol aqui no Curitiba. o jeito que eles abraçaram, numa situação difícil como ficou o primeiro jogo. E eles jogaram junto. Então, se há uma coisa que a gente não pode falar, é do nosso torcedor, que esse nos apoiou. Se a gente ainda teve força, foi muito pela energia que eles passaram. Eu sabia já da grandeza das torcidas, mas cada vez mais fanática, mais exigente. A gente sabe bem disso. Então, o que os sentimentos dos jogadores é que a gente possa tentar sempre, no próximo jogo, fazer uma decisão para ter essa entrega. É isso que a gente vai tentar manter. Eu falei para eles que Série A não adianta só entrega, raça, gana. Isso faz parte do jogador, tem que ter. Mas precisa jogar. Se você não jogar, a bola bate e volta. O time adversário vai se adonar, ele cresce, ele é equipe com jogadores técnicos. Então, essa mentalidade também está inserida. Então, acho que, resumindo, já que falei um monte aqui, na perda da bola vamos ter uma entrega maior e, com a posse de bola, mostrar o talento deles, que eu acredito que o nosso time tem uma qualidade. O Cleina, essa questão do Juninho te preocupa, já que a especulação do Flamengo é muito forte. Isso sempre acaba mexendo com o jogador, não é? Olha, agora ela está vindo mais, ela está aparecendo mais, né? Mas isso começou a me incomodar antes da decisão dos dois jogos, mexendo com alguns jogadores, né? Mexeram com a cabeça de uns atletas nossos, que, infelizmente, a gente é ser humano, perde o foco, começa a ver uma outra situação. Eu entendo, né, quando você é pretendido para o grande centro, começa a valorizar o mercado. O que eu estou conversando com o Juninho é que ele mantém o foco e mantém muita concentração no Curitiba. Porque é o Curitiba que está levando ele aos grandes centros, aonde ser. É um grande jogador. Eu tive uma conversa com ele, ele é até um garoto, ele é muito fechado, dizer que a condição que vai levar ele a ser um grande jogador pode ser no Curitiba e em qualquer lugar. Mas a maior situação, o maior empresário que ele tem é as pernas dele. Se ele mudar o foco, as coisas podem dificultar, o futebol não tem muita memória. Então, eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Eu entendo o esforço da nossa diretoria, eu não vou entrar aqui no mérito, né, na tramitação, da parte que compete a quem, o percentual. Se você entender que o Curitiba é forte com o Juninho, claro que nós temos que tentar manter. Mas também existem multas, existem empresários e donos de percentual conversando com o atleta, que isso foge um pouquinho. O que eu estou tentando é deixar a equipe mais forte do que a gente precisa, para a gente poder agregar valores e, se o Juninho ficar, nós vamos ficar mais forte. Se as coisas não acontecerem, vamos trabalhar para o outro garoto entrar e fazer o melhor dentro do Curitiba. Só para fechar aqui da minha parte, para te liberar também, o que mais te agradou no comportamento da equipe hoje? Foi o número de chances criadas, o fato do Fábio sair como o melhor jogador da partida, ou o teu controle dessa partida? O Curitiba não foi ameaçado, como você disse, inclusive. O que mais te agradou nesse jogo de hoje? O que o Gilson Kleina gostou nessa equipe? Olha, eu gostei da postura da nossa equipe, que ela não ficou esperando o Cruzeiro ter as ações. Nós sabíamos como o Cruzeiro ia suportar, ele como comportamento. Mas nós também não podíamos aceitar aquele tipo de comportamento. A leitura que a gente fez no jogo que eles fizeram contra o Confiança, no Copa do Brasil, no Mineirão e no Londrina, nós entendíamos que eles vinham com uma pressão para tirar a saída de bola nossa. Mas nós também não podíamos deixar a condição deles terem essa saída de jogo. Eu acho que nós conseguimos preencher o nosso meio. Tanto é que nós fizemos jogadas que teve jogada com o Carlinhos, teve uma jogada com o Dodô. E toda hora ele dando essa opção. Muitas vezes a saída de bola, nós estávamos tentando jogar rápido, nós perdíamos ela. E aí nós entendemos que deixar essa bola sair, até falei para o Rui e para o Gonzalez, estamos indo buscar muito a bola no pé do volante. Às vezes o volante pegando a bola no pé do zagueiro de 2, 3 metros. E aí um jogador do Cruzeiro estava marcando 2, 3 nós. Na hora que nós espaçamos mais, eu entendo que a equipe teve uma organização. E a postura de a gente querer jogar. Tanto é que nós roubávamos a bola, nós tentávamos fazer as jogadas. Os atletas tentavam fazer os dribles com a característica de cada um. No intervalo eu achei que a nossa equipe tinha condições de finalizar de média distância. Nós procurando sempre um passe a mais. Falei que nós tínhamos que ser um pouquinho mais agudos, arriscar mais, porque era uma bola importante, nós temos jogadores que fazem isso. E na hora que começou a criar, fez o gol, não quis se acomodar na partida, manteve, daí vieram as expulsões, mas manteve a inteligência. Uma equipe na Série A você tem que ter essa maturidade, mesmo entendendo que você está com um homem a mais, dois, e se bem que a gente não colocou a equipe para trás, mas daí a gente posicionou o João e o Alain. Já estavam com quatro atacantes, vamos posicionar, vamos ter o controle do jogo. Se eles não vinham fazer a pressão, também não vamos arriscar qualquer bola. Até a gente arriscou umas bolas ali, que até que era desnecessária, mas eu entendo também, tinha um espaço, tentava sempre fazer a bola girar de um lado para o outro. Então, gostei da inteligência, mas aquilo que eu falei, a opção é melhorar, algumas situações também que a gente analisou, mas analisar com vitória, com crescimento é muito melhor.